Bom dia! Obrigado pelos aplausos antes, porque, se não for bom, já está resolvido. Deixa eu pegar aqui o meu passador. Eu queria, antes de mais nada, agradecer pela Incomercio Brasil por fazer um evento focado para o PME ter esse espaço que a gente tem agora. É uma demanda que a gente já vem conversando com a Vivi, com o Baeta, há muitos anos, falando que é demais ver esses cases maravilhosos, internacionais, coisas lindas, mas a gente está sedento de coisas que eu posso colocar em prática rápido, que eu vou sair daqui com alguma indicação de caminho, porque nós somos mais de 90% do mercado que está ali vendendo o seu almoço, comprando sua janta, precisando do dia a dia de informação relevante, que não que não seja, mas informações práticas que eu levo daqui. E, no fórum de e-commerce último... Eu vou ficar de pé, está tudo bem? No último fórum de e-commerce, a gente teve o primeiro auditório PME, um menorzinho, que a gente fez também a palestra introdutória, e ficou lotado como está agora. Tinha gente saindo para fora. Hoje, de novo, graças a Deus, um sucesso muito bom. E vai ser assim o dia todo. Se vocês tiverem a oportunidade de participar em todas as palestras, virão caras aqui super consagrados para passar conhecimento prático. Então, acho que isso é bem relevante e vai ser muito útil. E espero que útil seja também esse nosso bate-papo. Eu tenho 20 minutos para falar com vocês sobre indicadores e 10 minutinhos para perguntas. Independente desse tempo, que limita a gente para caramba, eu vou estar à disposição, rodando pelo evento, só encostar em mim e a gente conversa. Está bom? Estou à disposição. Bom, a Sandra já fez uma apresentação rápida de mim, eu pus a foto ali para vocês saberem que sou eu mesmo, não é montagem. Vou passar direto. Só contar rapidamente uma coisa. Há quatro anos, eu saí do mercado como lojista no dia a dia e resolvi ser consultor. Mas eu continuo sendo um lojista agora do lado dos lojistas. Então, a ideia é transferir conhecimento. Tudo o que eu aprendi ao longo desse tempo, a gente transfere hoje e entrega como consultor. E sempre com a ideia, o conceito básico é transferir conhecimento. Seja trabalho de treinamento, palestra, consultoria, trabalho de coach, que eu sou coach também, enfim, todo tipo de possibilidade que a gente tiver para entregar conhecimento, a ideia é transferir para o mercado tudo aquilo que a gente aprendeu de alguma forma. Ganhando dinheiro por isso, mas também por gratidão, por tudo aquilo que a gente recebeu. Quem está no mercado no dia a dia, batalhando, sabe como é gostoso quando a gente consegue conquistar alguns objetivos, poder devolver. Acho que é o mínimo que cada um tem que fazer. Então, estou aqui por gratidão e espero que seja útil para vocês também esse bate-papo. Falar de medir, importante. Esse senhorzinho aí, o tal do Deming, ele tem uma frase que eu sempre gostei, desde muito pequeno, que é essa questão aqui, o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Eu estou fazendo uma palestra para vocês, eu tenho 20 minutos. Que métrica que eu estou usando aqui? Oi? Tempo. Eu estou medindo o tempo, porque se eu não medir, eu não gerencio. Eu vou estourar isso aqui, vou ferrar os coitados dos próximos. Então, assim, existe uma gestão em cima disso, porque eu estou medindo o tempo. Então, praticamente, em quase tudo na nossa vida, a gente precisa medir. Só que a ironia é que, quando a gente chega no comércio eletrônico, parece que é alguma coisa diferente de qualquer negócio, parece que é um negócio mágico, que não preciso medir. Muita gente a gente encontra que está tão ali no dia a dia da operação, pagando incêndio, correndo. Quem aqui é bombeiro? E trabalha também no e-commerce? Tem pouco até aqui. Bombeiros tímidos. Agora sim. A gente vive fazendo isso. E, às vezes, a gente não olha para os reloginhos lá que vão mostrar se a gente está fazendo uma gestão condizente ou não. Muitas empresas estão quebrando no e-commerce porque falta alguém olhando para o relógio, olhando para os indicadores, olhando os números. A gente tem muitas lojas de moda entrando no mercado e, como perfil, às vezes, são pessoas super criativas, antenadas, plugadas, mas, meu, me mostra um Excel. Não quero ver esse troço. Só que, se não tem o chato lá do número, o cara do Excel, esse troço não vai muito adiante, porque contar com a sorte no momento que a gente vive do comércio eletrônico é muito arriscado. Daqui eu vou passar alguns conceitos rápidos sobre isso para a gente entrar em alguns indicadores básicos. Eu vou falar do básico. Não são superindicadores profundos de operação, porque, se a gente não fizer nem a lição de casa inicial, é bem provável que a gente não consiga fazer o resto. Tem aquela frase muito importante da Alice no País das Maravilhas, se eu não sei para onde estou indo, qualquer caminho serve. O indicador não vai deixar eu pegar qualquer ônibus e me enfiar em uma quebrada. Ele vai me falar, cara, vai por aqui, ou não vai por aqui, porque aqui está complicado. Mas eu preciso saber onde estou pisando. Não toquem e-commerce por feeling. O feeling é superimportante, mas fatos e dados ajudam muito o nosso feeling a ser calibrado. Então, o importante é o seguinte, a gente acaba entrando no comércio eletrônico e chega a uma conclusão básica. Não consigo gerir um comércio eletrônico sem números. E a coisa mais legal do e-commerce é isso, porque você, com qualquer plataforma minimamente básica, você já passa a ter relatório, você já passa a ter indicador, passa a ter número. Se você tiver condição de olhar para eles, com certeza você está no caminho certo. Pelo menos olhar para eles. Não existe você tocar um dia a dia de e-commerce sem olhar um relatório. Quem não gosta precisa aprender a gostar, porque não tem condições. A gente vai dizer um pouquinho sobre isso. E a grande questão é a seguinte, já que, partindo do pressuposto, que toda plataforma minimamente normal já existe indicador, existe relatório, com certeza seu concorrente também tem essas informações para o negócio dele. Se você tiver a condição de transformar esses números em boas ações e coisas efetivas para o negócio, é bem capaz que você esteja, de repente, alguns passos à frente. Então, é uma questão vital de negócio, a gente calibrar sempre esse conhecimento de como eu interpreto o número e como eu transformo esses números em boas ações. Os melhores caras com que eu já trabalhei, eu trabalhei já com muitos donos, muitos empresários, muitos gestores de sucesso, esses caras tinham sempre um perfil muito comum. Eles conseguiam olhar para uma planilha que todo mundo olhava e, daquela planilha, ele via uma planilha diferente. Meio Matrix, o cara era meio new. Ele olhava o negócio e via além daqueles... Ele via 0 e 1, ele não via os números que estavam lá. Ele enxergava diferente. E aí virou uma questão de honra. Eu consegui ser um cara, tentar ser, e sempre tento, ser um cara que consegue ler em uma planilha o que ninguém está enxergando. É divertidíssimo fazer isso. Chega uma hora que você pega a gosto. Se a gente quiser ser bom e fazer isso virar ações efetivas, a gente precisa calibrar sempre esse pensamento. Vou transformar esses números em coisas que vão realmente virar ações diferenciadas. Outra coisa também que é importante a gente colocar, que a medição, se olhar para os números, é diário. Eu não posso fazer assim, eu vou chegar no final agora do mês, semana que vem, e eu vou tirar uma fotografia de como é que foi o meu e-commerce, como é que foi o meu mês, e falar assim, ah, legal. Pô, foi bom, não foi bom? Bateu a meta, não bateu a meta. Se eu fizer isso, eu estou sempre esperando a hora que eu vou provavelmente quebrar, porque o dinheiro vai indo, a coisa vai acontecendo. Eu preciso estar sempre no dia a dia olhando. Não por acaso, eu preciso, como gestor ou como dono, reservar alguns momentos do meu dia para me debruçar em cima deles, senão não vai funcionar. Isso é importantíssimo. E também, isso aqui é uma conta de padaria, é de verdade, é do seu Manuel da padaria perto de casa. Não adianta eu fazer assim, ah, eu não vou medir porque eu não tenho Excel, eu não vou medir porque eu não tenho um BI, ah, porque eu não tenho um sistema. Cara, é no papel de pão. O cara toca uma padaria. A gente consegue, se a gente se determinar a colocar isso em prática, não importa o meio, a gente consegue colocar para rodar. Então, isso é importante, a gente também ter, não esperar a ferramenta. A ferramenta somos nós, agindo em cima dos números. Outra coisa importantíssima, que aqui é um pouco mais técnico, mas é legal ser falado, procurem no Google depois, o RL Builder. Vai ter uma página para vocês colocarem, todo o link que for externo para o site de vocês, vocês vão montar isso dentro de um RL Builder, que ele vai taguear. Taguear é o nome técnico para vai perseguir a origem desse link, para quando você olhar o número, você ter uma análise mais condizente. Se você não taguear teus links externos para o teu site, é bem provável que você olhe lá no seu Analytics, ah, vieram tantas visitas do Facebook, legal, mas de que post, de que dia, com qual ação, para quê. Então, eu não consigo ser tão preciso na minha métrica, eu vou ficar muito raso. Então, taguear links externos é bem importante. Então, a gente precisa desse tracking, que é esse acompanhamento. Então, por isso, desse RL Builder. Bom, até aqui, eu acho que a minha missão é ter convencido vocês de que isso é que é importante. Se ninguém for embora, eu acho que está tudo certo, está tudo convencido. O importante é o seguinte, as duas grandes diferenças, o indicador vai mostrar vários números, realidades de negócio, vai me ajudar a tomar decisão. E eu tenho alguns indicadores-chave, são indicadores mais importantes, que aqueles caras são os que eu olho com muita atenção. Eu tenho, todos são importantes, mas eu tenho os muito importantes. E os meus KPIs, que é como a gente chama, ou KPIs, na sigla em inglês, eles vão me dizer muito sobre a minha saúde financeira, sobre a saúde operacional, sobre a minha saúde do marketing, das vendas, etc. São esses caras que eu preciso me concentrar se eu não tenho muito tempo ou para começar essa história. O restante vai vir na sequência. Então, a gente vai bater bastante na questão dos KPIs. Tudo bem até aqui? O que acontece? Muitos de nós criamos e-commerce e saímos vendendo. A gente precisa fazer antes sempre aquela lição de casa para entender modelo de negócio, porque, no momento que a gente chegou agora, existem várias possibilidades de negócio dentro do comércio eletrônico. Não é só mais a loja padrão, que vai ser a maior loja do meu grupo, ou a loja padrão que vai vender XPTO no ano e acabou. Eu posso usar o comércio eletrônico hoje para fazer uma série de modelos estratégicos. Eu posso usar o e-commerce, por exemplo, para fortalecer minha marca na internet. Não seriamente ele vai ser a maior loja do grupo, mas ele vai fortalecer meu grupo. Eu posso usar o comércio eletrônico para uma série de funções. Também tem outra coisa. Dependendo do meu modelo, eu sou, por exemplo, uma empresa que tem uma margem muito pequenininha, eu preciso viver de volume. Se eu não vender muito volume, é bem provável que eu quebre. Então, quando eu olhar, por exemplo, um KPI de volume de vendas, talvez eu não olhe só o financeiro, eu vou olhar, de repente, a participação de pedidos, o PA, que a gente vai ver aqui. Eu vou olhar a quantidade de itens que eu ponho no carrinho. Porque, se eu preciso de volume, esse é o KPI meu. Mas, para outros e-commerce, talvez não seja tão interessante o indicador de quantidade de itens no carrinho. Deve ser outro tipo de indicador. Então, dependendo do meu modelo de negócio, eu vou pôr uma lupa diferente em cima. Então, aqui a gente já começa a ver a interpretação que eu vou fazer dos meus números está baseada em cima do que eu quero ser ou quais são os meus objetivos de negócio. Não necessariamente são os mesmos de todo mundo. Então, não adianta eu ficar olhando sempre para o meu ticket médio se ele não é tão relevante para o meu business. Ah, como não pode ser? Não pode ser que não seja. Então, eu vou ter que ter essa visão dentro do que eu construí antes. E não por acaso, é importantíssimo a gente fazer, mesmo que no papel de pão, algum planejamento de negócio. mesmo que ele não exista, que a gente faça aqui, lancei, está no ar, estou vendendo. Que a gente revisite ou reconstrua ou construa um plano de negócio nesse momento, porque isso vai embasar a visão que eu tenho dos números. Se não, eu estou olhando para um monte de número e eu não estou tirando a lição que ele precisa me dar. Porque eu estou olhando para tudo e não estou vendo nada. Está clara a ideia? Muito bom. Eu tenho vários lugares para achar indicador. Quem está no dia a dia sabe. Eu posso encontrar indicador na plataforma, eu posso encontrar indicador no RP, que é aquele sistema de gestão que vai grudar na plataforma e vai me dar bastante informação também. Na plataforma, eu vou ver venda, vou ver pedidos que estão descendo. No RP, eu posso ver faturamento, notas que eu enviei. Eu começo a ter outras visões. O Google Analytics, praticamente todo mundo é plugado nele, que vai me dar visões de visita, de conversão, vai me dar uma série de outras informações. Eu tenho o meu sistema de disparo de e-mail, não importa o tamanho, ele vai me dizer lá quantos e-mails eu mandei, quantas pessoas eu tenho na minha base, tem números para caramba lá, quantos abrem meus e-mails, que base abre meus e-mails, assim vai. Eu tenho o sistema de atendimento a clientes, então, assim, quantas ligações eu tenho, quantos e-mails eu recebo, como é que eu lido no dia a dia para poder surpreender o cliente. Fiquem depois na sequência, que a gente não, o pessoal vai falar sobre atendimento a clientes como diferencial de negócio. Aqui tem muito, eu tenho que olhar esses números para conseguir materializar essa questão. E assim vai, tem vários formatos. A grande arte é a seguinte, eu preciso juntar isso tudo, essas peças todas, eu preciso fazer com que cada um deles se conversem, se conectem, e eu tire as leituras. Tem várias formas de fazer, geralmente o que a gente faz é montar tudo em um sistema SAP. Vocês conhecem SAP? Sistema Avançado de Planilhas? A gente acaba fazendo o que dá. Então, a gente pega lá informação do Analytics, informação do RP, informação do... E eu vou juntando e vou traçando informações que eu consigo enxergar, que eu consiga tirar alguns insights. Porque uma coisa é eu olhar para o Analytics e ele fala assim, bonitão para mim, cara, você está vendendo 100 pedidos por dia. Ah, legal, eu vou para casa feliz? Não, eu vou olhar na plataforma. Plataforma assim, tem 100, mas teve uma quebrinha aqui, nem todos se efetivaram, tem boleto em aberto, tem cartão que não passou. Aí eu vou no RP e falo, quanto que eu faturei desse 100? Ah, faturei 40. Então, eu tenho 40 vendas efetivas. Então, se eu olhar de uma forma mil picada a ponto só, é bem provável que eu esteja com uma ilusão de sucesso ou de fracasso. E, às vezes, eu até estou melhor do que eu estou imaginando. Então, quando eu vou lá na ponta e olho no finalzinho, no RP, por exemplo, aí eu vou olhar assim, poxa, se aqui quebrou, aqui quebrou, o que eu estou perdendo pelo caminho? O que eu posso fazer para atuar em cima disso? Aí eu vou tomar a decisão. Aí o indicador está sendo útil para mim. Alguns indicadores para a gente falar. Alguns vocês provavelmente já conheçam, já olhem para eles. Um dos mais famosos, mais falados em todos os eventos é a tal da taxa de conversão, que é aquela quantidade de pessoas que visitam versus as pessoas que efetivam um pedido lá no final. A conversão, aí tem um monte assim, ah, Maruti, qual é a conversão no mercado? A conversão é 10%, é 1%, é 0,5%. A conversão é a tua conversão. Eu nunca cravo uma conversão de mercado, porque cada lugar que a gente, cada cliente que a gente atende, cada realidade que a gente vive tem conversões diferentes porque são um monte de variáveis que você não controla. Mas o indicador de conversão é o mais que a gente considera quando a gente precisa maximizar o nosso esforço. A gente tem um dia a dia cansativo, todo mundo sabe. Quando eu sou menorzinho, todo mundo, a gente bate, escanteia, o cabeceia na área, faz de tudo um pouco, põe a sogra, o cunhado, todo mundo para trabalhar. Trabalha-se demais. E a gente precisa otimizar o nosso esforço. Quem aqui já foi para casa de noite e falou assim, cara, trabalhei para caramba, não fiz nada hoje o dia inteiro? Tomara que hoje não seja assim. A gente tem muito disso, essa sensação. A sugestão é, foca num indicador e vai para cima dele. Fica muito tempo concentrado em ações que são relevantes para melhorar esse indicador. Não tenta melhorar todos. Se você começa por um primeiro, define uma meta e melhora ele. Você pega a conversão, por exemplo, para você melhorar a conversão, tem um monte de ações para fazer que vão desde melhorar a plataforma, melhorar o seu relacionamento com o cliente, melhorar o seu marketing, porque de repente você está trazendo gente desqualificada que não converte, melhorar o seu mix de produtos, quer dizer, você mexe na empresa inteira. Então, para mudar a conversão, por exemplo, você vai ter a sensação, cara, se chegar uma demanda, alguma coisa no seu dia a dia, você vai se questionar, isso melhora a conversão? Não. Então, isso pode esperar. Vou concentrar esforço em um indicador bem específico. E aí você consegue ver o seu esforço rapidamente girar, dar resultado. Taxa de conversão, ticket médio, bem conhecido, o número de tickets que eu vou ter lá eu divido pelo faturamento e aí eu vou ter um valor. Também aprecio com moderação, a gente vê assim, o ticket médio do comércio eletrônico é R$ 300, R$ 320, mas eu vendo meia, R$ 20, o meu ticket médio é diferente. Pode ser. O indicador sempre vai ser visto para o seu negócio, para a sua realidade. Outra coisa aqui é o preço médio. Esse indicador não é muito visto por muita gente. Aqui eu faço igual o ticket médio, só que eu faço em cima dos itens que eu vendi, não dos pedidos. Quando eu vou olhar o meu preço médio, ele me dá algumas leituras, que é o preço médio, na média, que eu vendi lá na ponta. Então, de repente, eu crio um plano de negócios que eu preciso vender lá para me sustentar uma calça de R$ 500 de preço de venda. Se eu vender muito dessa calça, está beleza. Aí eu vou lá, olho o meu preço médio, está dando R$ 150. Opa! É bem provável que eu não estou vendendo aquele produto que tem a melhor margem que sustenta o meu negócio. Aí eu tenho que tomar a decisão. Vou oferecer mais essa calça, vou melhorar. Estou dando um exemplo bem raso, mas é a leitura que muitas vezes a gente consegue tirar do preço médio. Aqui é o PA, que eu falei um pouquinho, que eu vou olhar assim, meu PA 2, o que é 2? Significa que cada pedido eu tenho dois itens dentro do meu pedido. Então, esse é o meu PA. Ele é muito útil, como eu falei, quando a gente precisa ter volume, vender muitos produtos, muitos itens. Então, se eu, por exemplo, preciso vender muito, eu vou sempre trabalhar e melhorar o PA. Meus esforços vão ser de indicar para o cliente colocar mais itens na sacola, de compre junto. Eu vou sempre fazer com que o cliente aumente esse PA, porque aí eu chego na minha meta mais rápido. Se eu tenho uma indicação que eu preciso, em vez de faturar, mas eu preciso vender em volume, é natural, que se eu tenho assim, eu preciso vender 10 mil itens no mês, por exemplo, é uma meta. Aí eu tenho um PA de 1, eu tenho que fazer 10 mil pedidos. Agora, se eu melhorar o meu PA e for para 2, eu faço 5 mil pedidos. Então, com o menor esforço, eu chego na minha meta e sobrevivo. Então, a ideia é trabalhar com essa inteligência. Taxa de quebra também é um indicador que a gente tem que olhar bastante, que é isso que eu falei, a gente vai tendo perdas ao longo do caminho até efetivamente ter um pedido que vai ser faturado. Então, nesse processo, eu vou tentar olhar onde estão esses problemas e ir lá e consertar em cada item. Porque é importante a gente entender que nem necessariamente tudo que a gente vende a gente recebe. E, às vezes, o cliente também não recebe. Mas aí é outro problema. Taxa de abandono de carrinho, também superfamosa. As pessoas dizem em eventos assim, 50% de abandono, 60% de abandono. São abandonos e abandonos também. A gente tem que olhar na nossa loja o que a gente tem de realidade. Mas fazer um trabalho também específico para reduzir. Mas convivam com a realidade de que, sim, haverá abandono de carrinho. Isso faz parte do processo e-commerce. Mas a gente pode tentar também reduzir. Tem algum sisteminha que vai lá e convida o cara a voltar e fechar a compra que ele deixou em aberto e assim por diante. E um outro superrelevante é medir quanto eu tenho de cadastrados na minha base de e-mails. O e-mail, para o pequeno, mais do que qualquer coisa, vai te dar muito dinheiro. Vai ser onde realmente você consegue faturamento, onde você consegue fechar uma conta. Então, isso aqui tem que ser um indicador superimportante. Eu tenho que olhar no dia a dia quanto eu consigo de aumento de base. e ficar olhando para isso, ter meta para isso, correr atrás disso. Não base que eu estou falando comprada, não cedei na banca, mas base que eu conquistei, que é relevante, que gosta de mim, que já tem um relacionamento comigo. Esforços nesse sentido vão ajudar bastante o meu negócio a crescer. Então, eu não posso ficar sem olhar para isso. Isso aqui é, antes de lançar a loja, eu já tenho que olhar quanto eu tenho na base e ficar já trabalhando em cima desse indicador. A gente já está finalizando, vou passar mais dois aqui importantes de marketing e a gente já abre para a pergunta. Bom, tem o ROI, Retorno sobre Investimento. Muita gente já ouviu falar. No marketing, o ROI é um pouquinho diferente do ROI tradicional que a gente aprende na faculdade de finanças. O ROI que a gente tem do empreendedor, que ele vai saber quanto tempo e quanto ele vai conseguir ter o retorno em cima do que ele investiu em um negócio. O ROI de marketing é um pouco mais simplificado, que é basicamente o seguinte, eu divido quanto eu vendi pelo investimento e eu vou ter um número. É tipo assim, eu tenho uma campanha com ROI de 10, significa que a cada um real que eu coloco em campanha volta a 10 reais em venda. pode ser em venda e faturamento, como eu quiser observar. É importante olhar isso aqui, porque quando eu fecho com uma agência, por exemplo, ela faz uma meta comigo de ROI, ela está olhando o ROI do Analytics, que é em cima da venda, até o ponto do pedido. Mas eu vou ter perda, tenho que lembrar das taxas de quebra, então, se eu ficar olhando só para Analytics e achar que estou bombando com ROI de 8, às vezes estou quebrando e não sei. Então, isso é importante. Então, tem uma pegadinha aí que a gente tem que estar atento. Outra questão também é o tal do CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Poucas empresas no Brasil olham para esse indicador. Por que não? A gente é menor e não olhar também. Isso é importantíssimo. Quanto me custa vender para um cliente? Eu tenho uma conta bem básica aqui que eu consigo pegar. Quanto eu investi em marketing em determinado canal, tipo no Google Analytics, ou no Google AdWords, investi tantos reais. Dali daquele canal surgiram tantos clientes compradores. Eu divido esse volume de clientes pelo que eu investi. Eu vou ter um valor quanto custou cada cliente individualmente. Às vezes, eu vou tomar um susto aqui. Se vocês fizerem essa conta, de repente, você olha lá e tem um volume pequeno de clientes compradores e você fala, caramba, está custando 150 reais para vender para esses caras. Mas o meu ticket médio, o meu produto, o preço médio dele é 20. Então, quanto tempo esse cara vai precisar comprar várias vezes comigo retornando, sem eu pagar para ele retornar, para um dia ele ser útil e lucrativo? Ou não? Está na hora, de repente, criar um desapega, deixar esse tipo de canal ou esse tipo de cliente de lado, que ele não serve, ele não sustenta a minha empresa. Essa decisão eu tomo em cima de um indicador desse. Muitos de nós, a gente não olha para isso e quebra. Mas eu estou vendendo, eu estou bombando, mas quando você olha a última linha da planilha lá, você nunca fecha positivo e não vê por quê. Cara, você gasta uma grana enorme para comprar um cara que não é útil para você, que não é saudável. Útil sempre é, mas não é saudável para o teu negócio. Então, o cara aqui é super relevante. E aqui, para fechar, alguns capês operacionais. Eu tenho que olhar quanto eu tenho de troca. É um percentual. Então, quanto saiu no período, quanto que voltou. Eu tenho que olhar quanto que saiu, quanto que voltou em devolução. Isso é importante. Eu tenho que saber também que tipo de categoria está voltando. Eu posso descer no nível de entender que produto está voltando para, às vezes, perceber um produto que não está legal, que está com problema, que eu estou descrevendo ele errado, estou vendendo para a pessoa errada. Tem uma série de questões que eu vou olhar no dia a dia. E eu também vou ver aqui quanto que eu tenho, quanto que foram pagos, quantos foram faturados, quantos foram despachados dentro de um período para medir minha operação. Às vezes, eu tenho um descasamento, eu tenho vários pedidos que já estão prontos, que já estão pagos, que eu não consigo despachar no prazo combinado com o cliente. Eu tenho que olhar como é que está esse descompasso. Tenho, às vezes, pedidos faturados que eu não consigo. Então, isso aqui é uma primeira visão dentro da loucura que é fazer de tudo um pouco. E a gente começar a olhar o quanto que eu estou sendo bom para prestar um serviço para o cliente lá na ponta. Eu tenho que ter uma noçãozinha de como é que a coisa está acontecendo. Pensando em atendimento, é legal também, de alguma maneira, medir ou levantar quais são os tipos de atendimento que eu estou realizando. Que tipos de necessidades os clientes estão me ligando ou mandando e-mail ou falando comigo em rede social e eu colocar isso em um formato de planilha e começar a observar. Pô, eu tenho muito mais troca, tenho muito mais necessidade de saber onde está o meu pedido ou eu tenho elogio para caramba. Eu preciso entender esse mapa, porque dali também eu vou tomar várias decisões importantes. Outra coisa também é o quanto eu tenho por período de atendimento em vários canais que eu abri. Porque ali eu consigo tomar decisão. O meu profissional é efetivo, ele consegue atender com a capacidade dele de atendimento, eu consigo olhar, de repente, se eu preciso contratar mais gente ou preciso reformular meus scripts, meus métodos, meus processos. Os números vão dizer muita coisa importante para a gente. E também é importante olhar, de repente, os outros índices de fora. Um reclame aqui, posso trabalhar até como meta, melhorar esses indicadores, melhorar como é a percepção do cliente, porque reclamação nós vamos ter. Tem variáveis que a gente não controla. Mas, como eu atuo em cima das reclamações, faz toda a diferença para formar uma marca consistente no mercado. E aí o reclame aqui, ele vai me dar, inclusive uma medalhinha. O EBIT também vai me dar medalhinha se eu trabalhar 100% ou com a melhor forma possível e correto. É isso que eu tinha para passar para vocês no período. Acho que estourei só um minutinho. E eu estou à disposição para dúvidas. Se não couber no tempo aqui da sala, continua lá fora, o bate-papo sem problema nenhum. Obrigado, gente. Obrigado, gente.